Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Para começar hoje, vamos abrir o nosso livro didático, Lá em História, na página 15, onde diz assim, cada família tem uma história, a sua família também tem uma, que é formada por você e pelos seus antepassados. As pessoas de sua família que nasceram antes de você são chamadas de antepassados ou ancestrais. Número 1, com a ajuda de um adulto, escolha um dos temas a seguir para contar uma história sobre alguém da sua família. Escreva o nome do entrevistado na linha abaixo, ok? Na letra B, diz assim, indique com X a história escolhida. Se vocês vão escrever sobre como era a infância dessa pessoa sem internet ou curiosidade sobre a sua família. Agora, represente com desenho, em uma folha à parte, a história contada pela pessoa da sua família. Conte ao professor e aos colegas o que você desenhou. Então, vocês vão desenhar em uma folha à parte, vão colocar a data de hoje lá no caderno, é, balneário Pissarras, a data de hoje certinho, e colar esse desenho no caderno, ok? Façam tudo com muito capricho e atenção. E atenção. E atenção.